Olá, eu sou a Cláudia e em conjunto com uma equipa de profissionais incríveis apresento o Alistica. O Alistica é um programa online de 8 semanas de transformação física, mental e espiritual. Num mundo carregado de informação, sei que muitas vezes é difícil perceber qual a melhor solução para nós. Perguntas como, o que comer, como meditar, que exercício físico fazer, soma constante nas nossas vidas. Durante os meus acompanhamentos individuais, percebi que era difícil para a maior parte das minhas clientes ver a sua saúde como um todo. Se o exercício físico corria bem, descuravam na alimentação. Se a alimentação corria bem, descuravam no prazer de ter uma rotina de amor próprio. Foi por isso que reuni no Alistica todas estas ferramentas. No Alistica vais aprender a cozinhar refeições simples e deliciosas, sem ingredientes processados e açúcares refinados. Todas as semanas vais receber um menu de refeições para essa semana, cheio de dicas para preparares as tuas refeições com antecedência. Vão ser mais de 60 receitas que vão deixar o teu corpo a brilhar. Pronta para fazer as passas com a comida? No Alistica vais aprender a amar e a mexer o teu corpo porque o adoras e não porque queres ter o corpo de biquíni perfeito. Todas as semanas trago-te um treino de cardio, força e relaxamento que te vão ajudar a conectar-te com o teu corpo. Todos os exercícios foram pensados de forma a que consigas fazê-los em casa, sem qualquer recurso e equipamento. Pronta para ter o corpo que mereces? Pronta para te conectares contigo mesma? O Alistica vai ser todo online e tu podes fazê-lo em qualquer parte do mundo. Todas as semanas, eu, tu e o resto da tribo temos encontro marcado numa videoconferência, onde vamos falar sobre todas as conquistas, empreendizagens e desafios da semana. Para além de tudo o que já falámos, as principais áreas do Alistica, alimentação, exercício físico, meditação e Mindful Eating, vais também trabalhar temas específicos em cada semana. A estes temas vamos chamar os 8 Pilares da Mulher Holística. Numa altura em que vamos crescer e evoluir, é importante refletirmos sobre as principais áreas da nossa vida. Os 8 Pilares da Mulher Holística são Para além de tudo o que já falámos, vais também ter acesso a artigos desenvolvidos por mim e pela Nutricionista e que te vão ajudar a tirar algumas dúvidas em relação à alimentação, como por exemplo, como ler um rótulo ou preparar uma refeição equilibrada. Antes de iniciares o programa, vais ter uma sessão individual comigo, onde juntas vamos definir os teus objetivos para o programa. E quando o teu programa terminar, vais continuar a ter acesso a esta rede e comunidade de mulheres incríveis que falam a mesma linguagem do que tu. Pronta para ser holística? Junta-te à tribo! Junta-te à tribo!